Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso de agente penitenciário de Santa Catarina? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, D-E-A-P, Santa Catarina. Raciocínio lógico para o concurso de agente penitenciário, para quem não sabe, lançamento do curso. É isso aí pessoal, energia lá em cima. Você pediu, nós atendemos. Hoje é o aulão de lançamento do nosso curso para o concurso de agente penitenciário de Santa Catarina. montamos um curso de excelência e no final desse aulão eu conto tudo para vocês. Como funciona, como vai ser o curso, o que nós oferecemos. Legal? Então, fiquem ligados que no final dessa aula tem uma surpresinha. Hoje é o dia da nossa pré-venda. Legal? O seu investimento com certeza será menor. Então, fiquem ligados, você que está interessado. No final dessa aula, a gente troca uma ideia sobre o nosso curso. Legal? Agora, pessoal, chegou o momento sublime. Vamos ao nosso combustível. Legal? Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana aí do Claudemir Maciel. Vamos lá. Passando para agradecer. O método MPP foi de grande ajuda para gabaritar a prova de oficial de produção da Lique Gás. Aí ele dá a colocação nele aí, o décimo primeiro colocado. E consegui a décima colocação no concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Com tanta matéria de matemática no edital, só vocês para ajudar a não deixar o inimigo agir. Claudemir Maciel. Claudemir, muito obrigado pelo seu depoimento. E isso aí pode acontecer com você nesse concurso de agentes penitenciários? Com certeza. Eu dei uma olhada no edital, temos aí bastante vagas e com certeza uma vaga é nossa. Como eu sempre falo, juntos conseguiremos essa vaga. Agora, sem mais delongas, caneta e papel na mão para cima da FEPES e vamos que vamos, pessoal. Vamos lá dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. Está aqui, bonitinho para você. E vamos lá, para cima da FEPES. Primeira questãozinha. Pessoal, essa primeira questão é uma questão de argumentação. É uma sequência de afirmações e no final ele pede uma conclusão. Então é sempre assim. Ele te dá uma sequência de proposições, ele te dá uma sequência de afirmações e no final ele pede a conclusão. É sempre assim. Qual é a receitinha de bolo para a gente matar essa questão, pessoal? Primeiro passo. Vamos lá. Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Todas as afirmações são verdadeiras. Então o primeiro passo é esse. Simples assim. Vamos considerar todas as afirmações são verdadeiras. Aí a gente vai olhar lá para o final. Por quê? De uma proposição a gente acaba encontrando as outras. E geralmente lá no final tem uma proposição simples, que é o nosso start. Está aqui. Vamos lá. Está aqui. Marta é médica. Isso é verdadeiro. Aí começa a brincadeira aqui. Se Marta é médica e é verdadeiro, estou indo devagarinho. Fala para o time Marcão. Marta não é médica. Terá qual resultado? Falso. Simples assim. Marta é médica. Verdadeiro. Marta não é médica. Falso. No C então, repete aí na sua casa. Eu vou até aparecer aqui. Método MPP. No C então, verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Em hipótese alguma, em um argumento com a valoração verdadeira, uma condicional pode ter V com F. Por quê? V com F dá F. Então, não pode aparecer essa combinação de resultado ali. Só que a gente amarra isso de uma outra maneira. Bem mais simples. É só você escrever aí no papelzinho. Vamos lá. Repete aí na sua casa. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Ou seja, se a primeira for verdadeira, aí você vai lembrar. Pô, a primeira é verdadeira. Verdadeira só vai o quê? Para frente. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Método MPP. Agora, falso só vai para trás. Então, se a segunda for falsa, ó, falso só vai para trás. A primeira também tem que ser falsa. É só fazer esse joguinho que você mata rapidamente a condicional. Vamos lá. Aplicando agora o macete, ó. Vamos lá. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás, ó. Aqui. A segunda é falsa. Opa, se a segunda é falsa, a primeira também tem que ser falsa. Por quê? Falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Legal. Rúbia é psicóloga. Não é psicóloga, é o contrário. Então, o valor é verdadeiro. Aí, pessoal, novamente, nos deparamos aqui com a condicional. Aí, o que diz o macete? Falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Por quê, Marcão? Verdadeiro só vai o quê? Para frente. Aí, pessoal, feito a análise do argumento, vamos à conclusão. Então, letra A. Tereza é dentista. Isso é verdadeiro. Então, pessoal, com certeza o nosso gabarito é letra A, D, aprovado no concurso de agente penitenciário de Santa Catarina. Marcão, completa as outras. Responde aí as outras. Vamos lá. Analisa, melhor dizendo, as outras. Vamos lá. Agora, vou ficar até aqui no cantinho, beleza? Sem atrapalhar ninguém. Rúbia é psicóloga. Isso é falso. Ou, Marta não é médica. Marta é médica é verdadeiro. Marta não é médica é falso. O que diz a tabuada do ou? Tudo F dá F. Só que a conclusão não pode ser falsa. Então, a letra B está fora. Rúbia é psicóloga. Olhando lá no texto, está tudo aqui. Tudo que eu estou tirando é daqui. É do texto. Isso é falso. Então, a letra C está fora. Rúbia não é psicóloga. Isso é verdadeiro. E? Tereza não é dentista. Está tudo aqui no texto. Tereza é dentista. É verdadeiro. Não é dentista. É falso. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Legal? Rúbia é psicóloga. Rúbia é psicóloga. Vamos lá. Isso é falso. Rúbia é psicóloga. Isso é falso. Beleza. Marta é médica. Marta é médica? Isso é verdadeiro. No E, se tem um falso, isso já garante que o resultado será falso. Então, pessoal, sem trocar muita ideia, gabarito letra A e passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Simbora. Você que está chegando agora, nesse nosso aulão, né? Martão, que aulão é esse aí? É um aulão de lançamento do nosso curso de agente penitenciário de Santa Catarina. Legal? No final, a gente troca uma ideia. Mas você que está chegando agora, baixe o material da aula aqui na descrição do vídeo. Deixa eu sair daqui, que agora eu estou cortando ali a frase. E vamos que vamos. Olha aí a próxima questão. Sempre cai uma dessa na banquinha FEPES. Vamos lá. A sentença, logicamente, equivalente a ser pitombeira é radiologista, então Meire é terapeuta. É, pessoal, falou em equivalência, falou na contrapositiva. Sabemos que temos aqui duas equivalências. Chamamos de equivalência 1. E a outra chamamos de equivalência 2. A equivalência 1. Mantém o ser, então, na frase. Mantém o ser, então, na frase. Aí depois você faz o quê? Nega tudo. Nega tudo. Nega tudo. E inverte. Deixa eu apagar aqui, que saiu errado. Deixa eu diminuir aqui para você. Gotinhas do saber. Estou colocando tudo aqui para vocês. Equivalência 1. Mantém o ser, então, na frase. Aí você aplica a regrinha. A regrinha. Nega tudo. E inverte. Legal? Não basta só negar. Tem que negar. E inverter. Beleza? Nega tudo. E inverte. A segunda regra de equivalência é a regrinha do Neymar. Você vai negar a primeira ou mantém o quê? A segunda. Mas de cara, pessoal, qual é o bizu? É você tentar sempre a primeira. Que é a que mais cai em prova. Então, vamos lá. Aplicando aqui a primeira regra. Mantém o ser, então, na frase. Mantém o ser, então, na frase. nega tudo e inverte. Então, negando. Pitombeira não é radiologista. Meire é terapeuta. Negando vai ficar Meire não é terapeuta. Agora, é só inverter. Legal? Aí, como é que ficaria? Negando e invertendo. Se Meire não é terapeuta, então, Pitombeira não é radiologista. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito, pessoal? Letra C de casa. Letra C de churrascão da aprovação. Então, pessoal, bizu, muito simples. Primeira regra de equivalência, conhecida como contrapositivo. Método MPP. Mantém o ser, então, na frase. Nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. Nega, nega, inverte. Nega, nega, inverte. Legal? Então, aplicando a regrinha, gabarito, letra C. Passamos agora para a próxima questão. Questãozinha aí de probabilidade. Vou ficar no cantinho aqui. Vamos lá. O que que diz a questão de probabilidade? Sempre cai uma dessa na banquinha FEPES. Em uma urna, encontram-se 14 bolinhas, numeradas de 1 a 14. uma pessoa retira sem olhar e sem repor sem olhar e sem repor duas bolas de dentro da caixa. Sucessivamente. Qual a probabilidade que as duas bolas sejam ímpares? Os números sejam ímpares. Vamos lá, pessoal. goiabada. Temos aí 14 bolas. Então, numeradas, né? De 1 a 14. Então, nessa numeração de 1 a 14, com certeza temos 7 bolas numeradas com números pares e 7 com números ímpares. Legal? Aí, o que que ele está pedindo para a gente? Ele vai tirar duas bolas e quer que a numeração delas seja ímpar. Está aqui, ó. Quer ver você não errar? Quer ver você não precisar de fórmula? Troca a palavra probabilidade por chance. Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita. Troca a palavra probabilidade por chance. Vamos lá? Qual é o evento? Eu quero tirar uma bola ímpar. Aí, vamos lá. O que que você vai fazer? Qual é a chance que eu tenho inicialmente de tirar uma bola ímpar? Pô, Marcão, eu tenho 7 chances em quantas? Em 14. Beleza. Aí, você vai lá novamente. Você vai tirar outra bola. Qual é a probabilidade de você tirar outra bola ímpar? Agora, você tem 6 chances em 13 porque é sem reposição. Aí, o que que eu faço aqui? Eu sempre multiplico. Aí, vamos lá. Simplificando. 7 com 14 por 7 vai dar 1 por 14 né? 14 por 7 vai dar 2. Aí, pessoal, dá pra simplificar ainda mais. Mas, pra você não ficar assustado eu vou organizar ali a bagunça. Vai ficar 6 em cima e o 26 embaixo. Dá pra simplificar? Dá. Por 2 novamente. Vai dar 3 em cima e 3 embaixo. Olhando lá as opções vamos lá marcar o V da vitória deixa eu ver se cortou aqui qual é o nosso gabarito? Letra Delta. Legal? Pessoal probabilidade eu sei que você não vai acreditar é simples basta você trocar a palavra probabilidade por chance todas essas técnicas nós explicamos lá no nosso curso teórico daqui a pouco eu já troco uma ideia com vocês mas então cadê o curso? Vocês lançaram o curso pra gente penitenciar? Lançamos tá? No final eu troco uma ideia com vocês simbora pra nossa próxima questão vamos lá pessoal o que que tá dizendo aí a próxima questãozinha tá um calorzinho chato aqui vamos lá em uma cidade com 450 mil motoristas aqui 450 mil motoristas 30% cometeram algum tipo de infração de trânsito porém dentre os infratores apenas 5% foram multados acho que aqui eu preciso de espaço deixa eu tirar aqui vamos lá o que que ele tá pedindo portanto o número de infratores que não receberam multa será vamos lá pessoal primeiro passo o que que a gente vai fazer aqui vamos descobrir o número de infratores infratores legal tudo lindo então eu vou pegar aqui a cabeça de gelo vou pegar aqui tranquilão vou pegar 30% vou pegar 30% de 450 mil vamos lá regra dos 10% acha 10% como é que eu acho 10% é só voltar uma casa então 10% vale quanto 45 mil 10% vale 45 mil só que eu quero 30 então 30 vai ser 3 vezes esse valor 45 mil vezes 3 vai dar 135 mil então você poderia fazer mentalmente esse cálculo só que eu coloquei ali pra você entender 45 mil é 10% só que eu não quero 45 mil eu não quero 10% eu quero 30 então é 3 vezes esse valor então já descobri aqui o número de infratores agora desse número de infratores perdão temos a galera que levou multa e temos a galera que não levou multa então a galera que levou multa ele fala lá a galera que levou multa é 5% de 135 mil acha 10% 10% é 13,500 10% é 13,500 então 5% é a metade qual é a metade de 13,500 coloca aí no bate-papo pra mim qual é a metade de 13,500 coloca aí pro Tim Marcão a metade é 6,750 então 6,750 pessoas levaram multa está aqui levaram multa então número de pessoas que não levaram multa é só diminuir 135 mil de quanto vou fazer ali a conta no cantinho 135 mil menos 6,750 vamos lá vai dar 0 vai pedir aqui emprestado vai ficar 9 aqui vai ficar 10 10 menos 5 vai dar 5 9 9 9 menos 7 vai dar 2 pediu emprestado 14 14 menos 6 vai dar 8 e aqui o 12 então o valor seria 1.128.250 confere aí o resultado gabarito letra C deixou o rascão da aprovação e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão mas segura a onda aí pessoal essa foi a última questãozinha de várias porque faremos agora constantemente vários alunos aqui para ajudá-los mas sabemos né isso já é um estudo nosso aqui até relatos dos nossos próprios alunos que somente com os alunos né muito difícil o aluno conseguir a sua aprovação porque tem uma ou outra matéria que o cara não tem embasamento teórico e se ele não tem embasamento teórico como é que ele vai entender a questão ah Marcão consegui realmente consegui fazer aqui a questão de porcentagem pô mas não entendi nada na questão de probabilidade na questão de raciocínio lógico então pessoal quem vai te dar esse suporte é a teoria é a teoria que vai te dar esse embasamento para você entender essas questões legal então os alunos eles estão em paralelo né com o que com a teoria com o curso teórico que é o que eu vou falar agora aqui para vocês hoje é o grande dia né hoje é o dia de lançamento do nosso curso de agente penitenciário de Santa Catarina então pessoal esse curso né vou ser aqui o mais não vou ficar enrolando vou tentar ser o mais breve aqui possível e te explicar como que funciona mais ou menos o nosso curso então pessoal o nosso curso ele é focado na teoria fizemos a junção da teoria com os exercícios então o nosso modo ele não é só teórico aquele blá 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 né que você encontra por aí é sempre a teoria aplicada ao exercício legal é sempre a teoria aplicada ao exercício e esse curso ele está com bônus tá legal qual seria esse bônus pessoal estamos dando aí para você uma apostila comentada comentada de RLM com 173 questões tá bom então além do nosso curso né colocamos para você um bônus uma apostila comentada de RLM com 173 questões até sair aqui da frente para você ver o que eu escrevo tá legal e Marcão quanto custa tudo isso pessoal não é quanto custa qual é o valor do seu investimento se fôssemos cobrar por tudo isso hoje né o valor real do curso seria de 217 reais só que hoje estamos na nossa pré venda aproveita tudo isso você vai pagar 10 de 17 de 17 e 49 é exatamente isso pessoal por isso tudo você vai pagar hoje 10 de 17 e 49 e 49 estamos na pré-venda aproveitem aí esse valor seu investimento tá menor o valor do curso né será de 217 reais e com certeza e com certeza você aproveitando hoje você vai pagar esse valor 17 reais e 49 centavos Marcão quando é que vai acabar a pré-venda não sei pode acabar amanhã né pode acabar daqui a dois dias eu não sei quanto tempo vai durar porque isso é com o nosso setor financeiro mas eu tenho certeza que não vai durar muito tempo então corre lá e aproveitem aí esse preço qualquer dúvida que você tenha entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso whatsapp que tá aqui na descrição do vídeo legal o link do curso tá aqui também eu já falei isso anteriormente o link do curso tá aqui na descrição é só você clicar e adquirir aí o seu curso você pediu nós atendemos legal agora pessoal vamos lá vamos a nossa mensagem tá aqui olha que mensagem bacana pessoal hoje você acha cansativo mas mais tarde receberá recompensa por todo esse tempo que você passou estudando resumindo pessoal não há vitória sem sacrifício vem estudar com a gente vem fazer parte dessa equipe que mais aprova no Brasil matemática é o que pessoal pra passar valeu pessoal forte abraço vamos lá vamos lá Obrigado.